Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Personalize e proteja seu console comprando uma skin da hora na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? O Gudeg de volta com mais um vídeo pra vocês e galera, pro vídeo de hoje eu trago aqui uma notícia ruim, exatamente, é uma notícia ruim pra donos de Playstation 4, Playstation 5 e todos os gamers no geral, que é o que? Tivemos aumento nos impostos dos games, sim, isso é oficial, pra baixar é aquela coisa, demora, demora, aí quando abaixa até que entre em vigor, vai mês, vai mais um mês, vai mais um mês, agora pra baixar eles divulgam, segunda-feira agora já tá aí o aumento. Infelizmente é isso. O que eu vou falar aqui no vídeo, notícia gamer, pra completar, e promoção de jogos de Playstation 4. Mas antes galera, não esquece, clica embaixo no gostei que isso ajuda demais o canal. Se inscreve aí se caso você é novo, pra não perder nenhum vídeo. Ativa o sininhozinho pra ser notificado, se coloca todos no YouTube, porque senão o YouTube não manda os vídeos novos pra vocês. O meu site tá aqui embaixo na descrição, pra quem procura jogos em mídia digital que cabra no seu bolso pra jogar e tá sem jogo, tá procurando um gamezinho novo. Confere, primeiro link embaixo na descrição, tá tendo promocionados jogos de PS4 e PS5, jogos mais recentes, e tem console, controle, headset, contato no WhatsApp, tem tudo. Primeiro link embaixo na descrição, beleza? Pois bem, galera, como eu tava dizendo, o governo federal subiu o imposto nos games, sim. Mas, a gente tem um lado que a gente pode se considerar nisso aqui. Podemos considerar, mas vocês vão falar, pô, considerar aumento de imposto? Que viagem é essa que você tá falando? Sim, vocês vão entender por que que foi que eles acabaram aumentando um pouco o imposto. Vindo diretamente do nosso presidente mesmo, tá? É por conta do substituto do Bolsa Família. Eu vou tá passando a notícia pra vocês, junto pra vocês verem, e eu volto a comentar. Se liga só, galera. Nosso presidente edita decreto para elevar o IOF cobrado em jogos e importações. No caso, esse aumento no imposto é diretamente pra produtos que são importados. No caso, jogos, games no geral que vêm de outro país pra cá. Aí, esses vão ser taxados com uma pequena taxa a mais. Só que essa taxa, galera, ó, é muito pequena. É algo assim que a gente não vai nem notar no preço do jogo. Vamos supor que o jogo seja aí algo de 150 reais. O jogo vai ficar uns 155 reais, 153 reais. Vai ser pouca coisa, tá? Não é aquela coisa gritante. O presidente assinou um decreto que eleva até o fim do ano a alicota de OF, Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro. De acordo com a equipe econômica, o valor arrecadado será usado para custear o programa Auxílio Brasil, que será substituto do Bolsa Família. Ou seja, é pra ajudar pessoas que precisa. Então, eles estão precisando arrecadar esse dinheiro. E como esse imposto a mais nos games é muito pouco, não vai afetar a gente e vai estar ajudando muitos brasileiros. Esse é o intuito desse aumento. É ruim pra gente um pouco, mas acaba que a gente entende pela primeira vez falar isso. É engraçado. A gente ia a favor de imposto. Aumentar o valor de imposto. Mas, enfim, tá aí o porquê, né? O Ministério da Economia também confirmou que o aumento será válido para operações de crédito de pessoas físicas e de empresas. A mudança começa a valer na próxima segunda-feira, dia 20. Tá vendo? Segunda-feira já. Uma vez que o aumento por decreto evita que tema passe pelo Congresso Nacional. Não precisa, né? O IOF é apurado diariamente e é cobrado em operações de crédito como empréstimo pessoal, galera. Por exemplo, além disso, quem costuma importar produtos da China ou até mesmo comprar jogos também já está acostumado com a cobrança do imposto na fatura do cartão. Então, seria isso aí, cara, basicamente. E aqui eu estava vendo, ó, aqui fala que o Ministério da Economia reforçou que a medida deve gerar receita suficiente para cobrir o acréscimo de 1,6... Quer dizer, 1,62 bilhão de reais previsto para a criação do Auxílio Brasil. Isso daí. Ou seja, é uma arrecadação pouca para cada que consome, mas no final eles vão estar arrecadando muito, que vai ser para ajudar no Bolsa Família, né? Auxílio Brasil e tudo mais. Olha lá, a decisão foi tomada em razão da observância das regras... Eu vou selecionar? Não, tá tanto pra ler. Física apesar de arrecadação recorde. A lei de responsabilidade fiscal determina que é necessidade a indicação de fonte para um aumento da despesa obrigatória. A instituição do Programa Social Auxílio Brasil arrecadará um acréscimo da despesa obrigatória, tal, tal, tal. Enfim, tá aí na tela, vocês já leram, né? Enfim, mano, até o final desse ano, aí ela deve sumir, né? No caso, esse aumento aí no imposto, né? Mas enfim, é isso aí. E agora, galera, vamos falar de promoção de jogos de Playstation 4 que está através do meu site. Exatamente, vou deixar o link dessa categoria com todos os jogos da promoção, que vai até terça-feira, o primeiro aqui embaixo na descrição do vídeo. Pra quem pretende comprar jogos com preço bom, são mais jogos recentes e jogos mais principais, né? Os tipo ways e tal. Todos os jogos você joga na sua própria conta. Garantia vitalícia, tem sempre o suporte através do WhatsApp, tá? E você pode até parcelar no cartão, que é interessantíssimo. Bora lá, lá, ó. Tem Spider-Man por 93,90. Gameflix, que o pessoal tá assinando bastante. Esse plano de um mês normal é o seguinte, você joga somente na conta enviada. E você pode fazer troca de jogos e jogar o jogo que você quiser durante o plano assinado. No caso, um mês por um mês você vai jogar o jogo que você quiser. Seja o jogo que lança hoje, seja o jogo que lança ontem, há um ano, há 10 anos. O jogo que você quiser, entendeu? 100 reais o plano normal. Fiver 21, galera. 100 reais também. Dragon Ball Z Kakarot, R$ 109,90. Red Dead Redemption 2, preço bacana, ó. R$ 93,90. Call of Duty Modern Airfare, R$ 114,90. Assassin's Creed Valhalla, R$ 134,90. Call of Duty Black Ops Cold War, R$ 120,00. The Last of Us Part 2, galera. R$ 134,90. Sim. Ghost of Tsushima, R$ 130,00. Spider-Man Miles Morales, R$ 140,00. Resident Evil Village, R$ 134,90. Far Cry 6, pra quem já quer adquirir a pré-venda pra ter o jogo quando for lançado, R$ 180,00. FIFA 22, galera, lá, ó. R$ 190, pra quem também quiser adquirir a pré-venda já já ter o jogo. E a Game Flicks, plano de 3 meses VIP. Por 3 meses você tem as trocas de jogos. O jogo que você quiser, tá? E jogar na sua própria conta todos os jogos e ganhar troféu na sua conta sem nenhuma interrupção. R$ 250,00 por 3 meses, galera. Pra quem tem tempo, por 3 meses você vai jogar tudo. Um monte de jogo. Se você for comprar tudo, se você for jogar, haja dinheiro. E nisso aqui, ó. R$ 250,00, ainda parcela até no cartão de crédito, tá? Vale muito a pena, mano. Vamos supor que você queira a Game Flicks, né? Primeiramente tem que ter um cadastro no site, como qualquer outro site, com seus dados, certo? Aí você vai escolher o jogo, né? Adicionar o jogo ao carrinho. Vamos supor que queira o Game Flicks. Que ele entra como um jogo, né? Mas na verdade é um pacote que a gente faz. Aí vai finalizar a compra. Aqui é importante, ó. No resumo da compra, vocês colocam aqui no cupom. Deixa eu chegar a tela pro lado. Tá cortando tudo aqui. Ó, aqui no resumo da compra, é muito importante no cupom. Vocês colocam esse cupom. Igual o Zintar aqui, galera. Mídia digital tudo junto, maiúsculo e sem acento e aplicar. Porque aí vai ficar frete grátis, como se trata de mídia digital. Envio pelo e-mail ou pelo próprio WhatsApp do site, entendeu? Aí ficou frete grátis, finaliza a compra, paga no cartão de crédito, boleto. Pode pagar por Pix, tem até desconto. Mas pra pagar por Pix, vocês solicitam no WhatsApp aqui, ó. Tem um número aqui pra você se chamar no WhatsApp. Ou entra no site, tem esse ícone aqui do WhatsApp. Entra no WhatsApp e solicita pagar pelo WhatsApp. E tira dúvida sobre qualquer produto do site. Porque tem console, tem controle, tem headset. Tem bastante coisa aí pra vocês, tá? Primeiro link embaixo na descrição. Valeu a todos que assistiu o vídeo, galera. E até. Falou!